9 dicas para você explodir de vender no Mercado Livre em 2022. Algumas podem parecer muito simples, mas prestem muita atenção, porque o simples converte. Então fica comigo nesse vídeo e escute as 9 dicas até o final, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui com novas ideias para aumentar as suas vendas nesse ano que nós estamos de 2022. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Capelletti, do canal Seller Prof. Estou lá no Instagram também como Bruno Capelletti e apresento dicas diárias no Instagram e semanais aqui no YouTube de como vender no Mercado Livre e outros Marketplaces. Faço vendas na internet desde 2011 e já faturei mais de 1 milhão de pedidos, ou seja, já expedi mais de 1 milhão de produtos aqui da minha empresa. Então conte comigo nessa sua jornada de escala no Mercado Livre e vamos para o vídeo. A primeira dica é a que eu mais falo nas minhas redes sociais. Para mim é a fórmula da escala. Aumente seu mix de produtos. A fórmula da escala para mim nada mais é que mix de produtos novos e profundidade de estoque. Quando você consegue aumentar isso daqui vai ser a explosão de vendas. Quanto mais produtos novos e mais você mantém estoque, mais você aumenta suas vendas todos os dias. Nós aqui da nossa empresa estamos agora, nós estruturamos toda a empresa para chegar a 1 milhão de reais de faturamento. Falta mais ou menos 300, 300 e poucos mil reais dentro de um mês para a gente bater essa meta. E o que a gente está fazendo agora? Primeiro a gente preparou a escala, a automação, deixou tudo redondinho a empresa e agora nós estamos comprando novos produtos todas as semanas. Sendo assim, a gente compra 20 produtos uma semana. Na próxima a gente repõe esses 20 produtos e já compra produtos novos. Eu sei que isso exige um certo investimento e pode ser que você não esteja nesse momento de investir. Fique tranquilo que todas as outras dicas não vão exigir investimento. Mas se você está lucrando com a sua conta no mercado livre, pegue uma parte do lucro e aplique essa fórmula da escala. Produto novo, profundidade de estoque. Produto novo, profundidade de estoque. Eu tenho certeza que as suas vendas vão explodir. E se você não tem ideia de produtos novos ou segmentos, que eu sei que essa é a maior dor de quem está começando, ou até a nossa, é uma dor encontrar produtos vencedores. Vai lá no nosso Instagram que toda semana a gente posta produtos e novos fornecedores para você. Para ajudar você que está começando, que eu sei como é difícil. Beleza? Então, bora para a próxima dica. A dica número 2 é melhore a qualidade dos seus anúncios. Como assim, Bruno? Eu já faço o meu melhor? Pode ser que você pense que faça o seu melhor. Mas dá uma analisada na concorrência. Veja o que você pode fazer para melhorar os novos anúncios que você vai fazer e também os anúncios antigos. Sim, eu estou sugerindo para você editar seus anúncios antigos e quem sabe até deletar os seus anúncios antigos. O que você vai fazer? Entra na sua lista de anúncios. Lá você vai ver produtos que não tem venda ainda e você já criou há mais de 30 dias. Se esse produto não tem venda e você já criou há mais de 30 dias, tente mudar título e foto. Coloque uma foto atraente. Entre lá na lista do Mercado Livre, procure seus concorrentes, veja o que mais está chamando a atenção. E faça algo parecido, mas com detalhe a mais. Como assim, Bruno? Com detalhe a mais. Entre no Canva, que é um editor de imagens, e inverta a ordem da foto. Coloque ela de cabeça para baixo. Não sei, faça algo para chamar a atenção. Esse de cabeça para baixo foi só uma brincadeira. Pelo amor de Deus, não vão fazer. Daqui a pouco eu entro no Mercado Livre. Lá tem um monte de anúncios de cabeça para baixo. Isso não vai funcionar. Mas faça algo para chamar a atenção no seu produto. Lembrando sempre que a foto precisa ter mínimo mil por mil pixels, de largura por comprimento. E tem que ter fundo branco. A foto principal tem que ter fundo branco. Isso se você não está fazendo, está perdendo visibilidade no seu anúncio. Verifique também dentro do seu anúncio se você preencheu todos os dados técnicos dele. Se você colocou o EAN, aqui no nosso canal nós temos um vídeo exclusivo para produzir o seu EAN de forma gratuita. Enfim, faça todo esse anúncio completo. Pode ser que você já vende há alguns anos no Mercado Livre, e lá no começo você não colocava EAN ou EAN e deixou passar. Volte lá nos seus anúncios que não estão vendendo, faça essa revisão, edite, e se for necessário exclua e faça de novo. Isso vai ser seguro, o que vai aumentar as suas vendas. Eu duvido, alguém aqui que esteja me escutando, que se eu revisar os anúncios tenha 100% dos anúncios completos, 100% com fundo branco. E quando você faz isso, essa edição em massa em todos os seus anúncios, você consegue editar tudo, melhorar tudo. Suas vendas podem aumentar em até 10%, 20% se você já é um vendedor antigo. E se você é um vendedor novo, meu amigo, se prepara para ser um profissional. O nosso negócio não está mais para armadores. Nós precisamos formar novos profissionais no mercado para que isso seja viável. Para que você cresça no Mercado Livre, você precisa fazer um anúncio muito pró. Fundo branco, mil por mil no mínimo, todos os dados técnicos, EAN, o máximo de informação que você puder colocar nesse anúncio vai ser importante para o seu crescimento dentro do Mercado Livre. Dica número 3. Tem anúncios frete grátis. Mas Bruno, eu trabalho com um produto de R$19,90, não faz sentido eu colocar um frete grátis. Faz sim. Nós trabalhamos com tiquete baixo. Maior parte do nosso produto, 80%, 90% dos nossos produtos, a gente não é obrigado a fazer frete grátis. Para quem não sabe, a partir de R$79,00, o seu produto no Mercado Livre vira automaticamente frete grátis. Aí não tem como, você tem que ser frete grátis mesmo. Mas se você está vendendo um produto abaixo de R$79,00, o preço que for, duplique ele, ponha um novo título, se você ainda não fez isso, e coloque na modalidade frete grátis. Mas não tenha prejuízo. Pegue o valor ali, vai aparecer para você quanto você vai ter que pagar desse frete e embuta no seu preço de venda. Na verdade, você tem que embutir no seu preço de venda esse valor mais um pouquinho. Se você for CNPJ, você vai pagar nota fiscal sobre esse valor. Então, por exemplo, vai pagar R$17,00 de frete, adiciona R$17,00 mais 10%, R$1,70, vai dar R$19,70. Enfim, faça essa estratégia que eu tenho certeza que suas vendas vão aumentar. Eu não acreditava, às vezes um produto de R$19,90 falava, quem que vai pagar R$37,90, R$39,90 num produto que eu estou vendendo a R$19,90? Sim, tem gente que busca lá no Mercado Livre e filtra só frete grátis. Então, é viável, coloque frete grátis nos seus produtos agora mesmo. E, claro, não deixe de fazer seus anúncios sem ser frete grátis também, que vende muito mais. Mas uma ou outra venda desses anúncios frete grátis vai te ajudar a posicionar, vai te ajudar a lucrar no final do mês. Dica número 4. Utilize o Full Filmit na sua operação. Se você vende no Mercado Livre e Amazon, é obrigação você estar dentro do Full. No Mercado Livre, você precisa estar somente com a curva A, porque hoje eles cobram para o seu produto estar lá. Na Amazon, agora no mês que a gente está criando esse vídeo, abril de 2022, ainda não cobra. Então, eu estou enviando todo o meu estoque, está dando muito certo, eu estou identificando o que realmente vende e o que realmente não vende, para quando eles começarem a cobrar, eu ter a oportunidade de escolher o que eu vou deixar lá no Full. Mas, por enquanto, estou aproveitando. Mas como o foco aqui é Mercado Livre, não deixe de fora do Full. Ah, Bruno, já tentei uma vez e não consegui. Não importa, tente novamente. Ah, Bruno, não sou de São Paulo. Dê um jeito, crie filial, esteja em São Paulo. Mas é super importante estar no Full Filmit, porque faz grande diferença. O Full Filmit não está mais localizado só em São Paulo. Você pode entrar lá no site deles e ver em quais estados você pode estar dentro dessa operação. O Full Filmit, para quem não conhece, nada mais é que uma operação automática do Mercado Livre. Você embala seus produtos, coloca dentro de uma caixa grande. O Mercado Livre coleta na sua empresa e, a partir desse momento, eles fazem tudo para você, além de dar uma exposição muito alta aos seus anúncios. Então, vale super a pena essa dica de ouro. Dica número 5. Conheça o algoritmo do Mercado Livre e aprenda sobre o algoritmo do Mercado Livre. Gente, hoje, posicionamento de anúncio é tudo dentro da plataforma. Quando você posiciona o seu anúncio dentro da primeira página, se você não deixar pausar, olha a dica, se você não deixar pausar, ou seja, não deixar acabar o seu estoque, você pode aumentar o seu preço que você vai vender muito. Então, nunca deixe acabar o seu produto, porque isso atrapalha no seu posicionamento. Quando você pausa o seu produto, atrapalha no seu posicionamento. Então, vamos até mudar o nome dessa dica. Não acabe os seus produtos. Não deixe acabar os seus produtos. E não pause seus anúncios, gente. Isso atrapalha demais. Eu já escutei muitos relatos de gente, ah, mas eu tenho que tirar férias, eu vou viajar, o que eu faço? Vou pausar todos os meus anúncios, vou aumentar preço, pelo amor de Deus. Esse daqui é um negócio sério. Se você está tendo mais de mil, dois mil reais de lucro por mês, não faça uma besteira dessa. Contrate alguém para ficar no seu lugar enquanto você vai viajar. Ou no comecinho, gente, tenha esse esforço a mais aí. Você está com uma bela de uma fonte de renda com o Mercado Livre, mas nunca pause os seus anúncios. E vamos para a sexta dica. Nessa dica, eu vou falar para você, nunca poste fora do prazo os seus produtos. Isso mesmo. Principalmente no Mercado Livre. Quando você deixa de postar dentro do horário de corte deles, você perde posicionamento na plataforma. Você perde um selinho. Às vezes, no estado de São Paulo, a gente tem o selinho assim, chega amanhã, mesmo não estando no full. Quando a gente deixa de postar em dia, a gente perde esse selo, perde a confiança do Mercado Livre. E se você é muito bobo, se você pensar que o Mercado Livre não sabe de tudo, se o Mercado Livre não dá prioridade para aqueles vendedores que aguentam o tranco, que aguentam a demanda. Então, cada vez mais que a gente conhece o algoritmo do Mercado Livre, a gente entende que ele vai soltando em níveis, em ondas, as vendas para a gente. E quanto mais a gente aguenta manter estoque, quanto mais a gente aguenta postar em dia, mais ele vai liberando o volume de vendas. Parece que tem até uma trava. Você não consegue passar daquele valor por dia até você provar para eles que você consegue mais, que você pode mais. Então, isso acontece muito dentro da plataforma e você precisa postar seus produtos em dia para provar para ele que não tem problema, que você aguenta essa demanda que ele tem pelos seus produtos. Sétima dica, responda as perguntas. Essa eu vou até estender um pouco para a Shopee. A Shopee tem o chat 24 horas que o cliente pode falar com o vendedor, igual dentro do Mercado Livre, que é uma pergunta fixa. São métodos diferentes, mas a ideia é a mesma. Sempre tenha logado no seu celular, independente se é final de semana, de noite, de dia, de madrugada. Se você está no seu celular, entra no seu aplicativo e responda as suas perguntas. As perguntas são essenciais e você mesmo, como consumidor, imagina você lá no sabadão, encontra um microfone bacana, quer comprar, manda uma pergunta para o vendedor e ele te responde na hora, com uma forma educada e sincera, cordial. Olá, comprador, tudo bem? Como você está? Olha, tem o microfone na cor vermelha, pronto, entrega sim. Comprando hoje, enviamos na segunda-feira, muito obrigado pelo interesse. Ótimo final de semana para você e sua família, aguardo a compra, sabe? Alguma coisa assim, de forma educada, porque se você responder na hora, suas chances de vender mais aumentam. E você vendendo mais no final de semana, você vende mais durante a semana, porque seu anúncio posiciona e vira uma grande bola de neve. Então não deixe de responder perguntas, fora que, quando você não responde perguntas nas duas plataformas, você perde posicionamento, perfeito? Dica número 8, faça ads, pelo menos para posicionar, um ads inteligente, não precisa fazer um ads assim descontrolado, mas posicione seus principais anúncios dentro da plataforma, posicionamento vale ouro, como eu já comentei aqui nesse vídeo. Então vai lá em publicidade, gaste no máximo 10% do valor do seu produto, mas lá dentro do Mercado Livre chama ACUS, né, essa porcentagem, mas comece a fazer publicidade agora mesmo. Posicionou, percebeu que seu anúncio está na primeira página, você pode pausar o ads que ele vai continuar vendendo até você pausar o estoque. Pausou o estoque, precisa ativar o ads de novo para ele posicionar de novo. Então, independente da plataforma que você venda, faça ads que você vai ver suas vendas explodirem dentro da plataforma, tá bom? E agora, nona e última, e acredito que a mais importante delas, aumente seu mix de marketplaces. Se você vende só no Mercado Livre e já está assim, estagnado, não consegue crescer, já fez de tudo e não cresce, abre uma conta na Amazon. A Amazon está dando muito certo, principalmente o FBA, o Fulfillment deles. Está ali na Amazon, já está vendendo bem, vai para a Shopee. Está nas três, está vendendo super bem, já tem equipe, etc. Por que não, Magalu? Por que não, Americanas? Você sabia que aqui, na nossa empresa, nós vendemos pouco nessas plataformas, 40 mil, 50 mil por mês na Magalu e na Americanas, mas com uma margem de lucro maior? No Magalu, nossa margem de lucro, enquanto nos outros marketplaces estão 20%, lá chega a 30%, porque a gente consegue cobrar um valor um pouco a mais nessa plataforma. Vende menos? Vende menos, mas compensa muito você estar. Então, se você gosta desse tipo de dica, todos os dias soltamos dicas como essas no nosso Instagram e toda terça e quinta, aqui no nosso YouTube, tem vídeo novo para você, seguidor, aproveitar de forma gratuita essa dica. Gostou do conteúdo? Dá um curtir. Não esquece que isso aqui é importante, tá, gente? Dá um curtir, compartilha esse vídeo aí com quem vende na internet e se inscreve no nosso canal e depois ativa as notificações, né? Para você receber os seus vídeos toda semana aí, sem falta. Nos vemos nos próximos vídeos e bora vender! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho